uma divisão de lambi... nossa senhora! caramba, olha só pessoal, é isso que eu falo né, caixa correta, técnica correta, você realiza a divisão e não olha para trás, pode ver que a fita eu não mexi, eu gravei nessa divisão, foi feita por células de uma lambiolhos que enxameou numa caixa de mirim e mirim, de uma divisão que definiu, então muito bonita, bonita mesmo, coloquei a tampinha ali que era da caixa matriz tá, era da caixa matriz mas eu não alimentei, melzinho delas mesmo, tentei recortar no dia, coloquei uma tampinha ali do mel da própria matriz e é isso, pólen e tem vários potes abertos pela seca, acho que já tá começando a afetar até a lambiolhos, talvez valha a pena uma alimentaçãozinha e ali algumas leves formiguinhas, nada demais. Já tava quase me esquecendo dessa, que é uma divisão de iraí e basicamente, ah não, não virou matriz, ó aqui tava repleto de cera, elas deram uma diminuída, a gente consegue ver, ficou até melhor né, dá pra gente ver toda a reserva de mel, e aqui ó, olha só, deixa eu tirar aqui a lamela, olha que coisa mais linda ali, a postura, então ela tá muito populosa ainda assim e com uma boa reserva de mel, pólen, postura, dois meses essa colônia tá pronta pra ser entregue né, porque com essa população ela teve basicamente o desenvolvimento de uma enxameação né, ficou muita abelha, a rainha se desenvolveu super rápido das boceleiras que eu coloquei, olha lá a rainha da iraí, já se escondeu né, mas tá muito, muito bonita. Aqui uma divisão de bugia, que demorou um pouco pra ter rainha, dá pra ver um pouco a postura ali ó, postura verde começando agora, basicamente sem alimentação tá pessoal, de vez em quando eu coloco alguma coisinha, então elas tem bastante pólen, bastante pólen mesmo, demorou pra surgir rainha, mas surgiu rainha sem ajuda, então não precisou de nenhum suporte, agora pode ser que pra engrenar eu coloque um disco de cria aqui, mas ó, postura verde tá vindo lá embaixo né, dá pra ver aqui ó, postura verde ali, alguns discos já, população muito boa, reserva de recursos, as abelhas ali comendo pólen, e é só dar tempo pra elas, na verdade, dar esse suporte aí, com uma célula de cria pra garantir e acelerar o desenvolvimento dessa divisão. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Meliponário Irapitã, o meu nome é Carlos Almeida, e como vocês já viram, no vídeo de hoje, nós faremos revisões em algumas divisões, a primavera passou, estamos no verão, primavera e verão os principais meses pra realizar as divisões, eu realizei algumas, venho realizando outras, e hoje mostro pra vocês, caramba, acabei de ver uma colmeia de vespa aqui no Meliponário, depois eu vou ter que remover elas, basta derrubar que elas vão pra outro lugar né, voltando aqui, é que realmente acostumado com as abelhas sem ferrão, ver algo de ferrão perto, esses dias eu tomei uma ferroada na boca de uma vespa, mas voltando as divisões, então é época de divisão, e aqui eu vou mostrar pra vocês várias espécies, lambiolhos, bugia, marmelada, iraí, mandaçaia, em vários estágios, eu vou tentar colocar lá qual, qual o mês né, com quantos meses elas estão, pra vocês terem uma noção, lembrando que tudo sobre o manejo e criação das abelhas nativas, principalmente divisões, você encontra dentro do Meliponicultura na prática, e hoje o primeiro link na descrição aqui, é de um evento gratuito, um curso de meliponicultura gratuito, pra você participar, entender como funciona a criação das abelhas nativas, e como é possível faturar com essa atividade. Introduções, considerações e avisos feitos, bora lá, ver colmeias, ver colônias, que é isso que eu gosto, que vocês gostam também, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, se ainda não é inscrito, bora ver as outras colmeias. Essa aqui é uma bugia que ganhou o terceiro módulo ontem, olha só, a postura bateu aqui no teto, postura madura né, não tem problema ficar de ponta cabeça um pouco, então ó, uma população bem grande, vamos ver como tá o ninho, faz hora que eu não abro aqui a parte de baixo, ela tá bem populosa, o ninho acabou grudando aqui, o que é normal, na verdade acontece que ele tá verde aqui ó, tá o ninho verde, vários potes de mel, uma população bem grande, então tá, dentro de um mês ela tá pronta, nos dois meses ela tá pronta pra ser entregue. Nós temos a divisão de brim preguiça, ah, olha só, a entradinha dela tá meio feia ó, por isso que a gente não pode avaliar só a entrada da colmeia, olha essa postura aqui, que coisa mais linda, tá bem bonita, cresceu bem rápido, acabei de abrir uma realeira ali, não tem problema, a rainha tá saudável, tem mel e pólen, e aqui, ó, nem abri ela basicamente, e aqui é a população, também aumentando aqui as reservas de mel, vale dar uma alimentada aí pra acelerar, mas também necessidade, não, não há. E aqui nós temos uma divisão de brim preguiça, ah, legal, não sei se tá dando pra ver, ó, também eu não abri depois da divisão, né, com esse calor, tem alimento, faz o manejo da forma correta, não precisa ficar abrindo, mas ó, formou uma rainha, eu vou colocar agora aqui, reforço pra elas, tá, vou pegar ali, vou mostrar pra vocês, pegando de uma matriz, aqui está a nossa matrizinha, bastante abelha, bastante células, vai dar pra pegar basicamente aqui com a mão quase, mão suja de cera, de própolis, assim a vida segue, então vamos colocar aqui, algumas, dezenas, né, passando aí de centenas, de abelhinhas, ó, que tinha caído, pra trabalhar, ó, vai até uma realeira, caso essa postura não seja de uma rainha, já tem uma substituta, e aqui segue, muito bem, a nossa matriz, uma boa população, ainda não cresceu tanto, né, ela foi dividida já, mas pra esse reforço aqui, não tem problema. Nós temos uma divisão de mandaçaia, olha só, já, tem se desenvolvido bem, né, postura madura já chegou aqui no sobraninho, num próximo ciclo, ela passa, ó, perceba uns potes bem finos, pessoal, então, nesse caso aqui, eu não tenho alimentado, tá, na verdade, tenho alimentado muito pouco, sei lá, 70 ml a cada 15 dias, nem isso, ali está bom, bom proteico, mais pólen, elas têm encontrado, falando nisso, vamos mostrar, então, a parte do ninho, é, como eu falei, postura madura subindo, verde vindo ali, e lá atrás, ó, nós temos potes de pólen, por mais que nesse cantinho, que ela comeu aqui o pote alimentador, nesse cantinho tem espaço vago, aqui os potes já estão mais firmes, né, mais, com a varinha de mais, mais densa, mais espessa, desenvolvimento é muito bom, a rainha está ali, ó, todo cuidado, onde você quer ir, filha, volta aí para o centro, sai campeira, entra a rainha, beleza, aqui nós temos uma divisão, mas, que já virou matriz, caramba, vai ficar bem legal o vídeo completo, dessa abelha, deixa eu abrir aqui, a lateral, olha só isso, esse desenvolvimento delas, é uma divisão de agosto, né, aqui, ó, dá para ver, cadê o flash, desligar o flash, mas a olho nu, dá para ver muito bem, todas as estruturas semi-alienígenas, dessa linda abelha, muito forte, pólen, mel, mas aqui está à venda, tá pessoal, já estava há um tempo atrás, e agora, já vai com status, basicamente, de matriz, aqui nós temos, uma divisão de lambiólios, para a caixa modular, e tchanã, olha só a coisa mais linda, que não vai precisar nem, abrir o plástico, quantidade de postura, ali, recurso de ataque, eu coloco, nós aproveitam um pouco, outro pouco não aproveitam, mas ali, boa reserva de mel, vejo elas entrando com pólen, colmeia, bem estabilizada, bastante postura, logo mais, ocupam mais, a parte da frente, essa daqui, ainda vai aí, uns três meses, para ela estar em ponto, de venda, aqui nós teremos, duas milímetros, preguiças, essa daqui, está com a entradinha, branca mais bonita, essa daqui, está com a entrada, um pouco mais escura, está tudo empeurado, pessoal, porque a gente está, em uma seca, bem grande aqui, e por mais, que eu jogue, jogue água nas caixas, para limpar mesmo, só com um pano úmido, e no dia seguinte, acaba vindo, um pouco mais de poeira, então, olha só essa daqui, bastante postura, e bastante abelha, essa daqui, foi dividida por discos, trocando aqui, a entradinha, então, a entradinha mais bonita, a colmeia está, bem bonita, vamos ver, a colmeia aqui, ao lado, essa daqui ao lado, olha só, também, postura bonita, uma boa quantidade, de recurso, e de abelhas, essa daqui é só, dar tempo, para as duas, que logo estão, em ponto de divisão, ou de venda, para venda aí, uns dois meses, nesse calor, ela se desenvolve, bem rápido, aqui nós temos, uma indução, que eu preparei em bugia, e acabei, não realizando o manejo, elas subiram, em alguns potes, de mel, tenho que fazer de novo, né, colocar até uma, ceramista, aqui para elas, para animar, tem que pegar o disco, para terminar, refazer a indução, aqui tem uma, olha a quantidade, de discos, aqui dessa, dessa, meia em preguiça, muita célula, muita célula, essa caixinha, um pouquinho maior, super forte, super bonita, aqui do lado, a gente tem uma divisão, que até agora, eu não vi rainha, está uma postura, semi zanganeira, aqui está, vou até, colocar uma, tentar colocar, uma princesa, aqui, agora, agora que eu lembrei, tem uma marmelada, ali, para a gente, ver que eu dividi, nunca mais abri, mas, tem, tem mel e pólen, tem abelha, por enquanto, eu vou deixando, e aqui, tem uma divisão, que está bem bonitinha, olha só, deixa eu abrir, aqui a lateral, então, tem a postura verde, aqui, desde aqui de baixo, mel, pólen, mel e pólen, túnel, está bem bonita, também, essa daqui, já vai, precisar de um pouco, mais de tempo, olha só, quem está aqui, dormindo, em cima, da, marmelada, é uma rãzinha, que, só, é noturna, então, não tem problema, tem até uma aranha, em cima dela, vou pegar ela, vou jogar ela, em um lugar mais úmido, vou colocar ela, em um lugar mais úmido, para a gente abrir, essa marmelada, espero que a tubuna deixe, caixa aberta, vamos ver ela, no lugar, está aí, deixa eu tentar, tirar a fita, para que a gente possa ver, mas, alimento, mais alimento, está dando reflexo, e, toda a postura, aqui, tem alimento e postura, aqui alimento, e aqui alimento, está bem bonitinha, também, postura verde, rainha saudável, já tem um pouco, de postura madura, é só dar tempo, para as meninas, bem populosa, bem posicionada, em uma boa caixa, essa daqui, três meses, está bem legal, está, bem repleta, já a caixa, aqui nós temos, uma outra divisão, mais recente, não sei, se vai ter rainha ainda, evolução, um pouco mais, lenta, tem uma boa população, pegaram o alimento, fizeram a hipótese, na verdade, vamos ver, se tem rainha, levantar aqui, a cera mista, elas ainda, vão trabalhar, essa cera, células nasceram, não vou ficar expondo, mas aqui, tem que aguardar, mas tem uma evolução, vou colocar um xaropinho, aqui para elas, o bom proteico já tem, a caixa está bem vedada, só na pressão, é isso, aqui nós temos, mais uma divisão, de lambiólios, que foi feita por, células, e tchan, boa postura, muito bom alimento, na verdade, foi por células, não tem nenhum módulo diferente, nenhum módulo mais antigo, então tem, postura madura, e postura verde, aqui uma divisão, que foi feita por módulos, estava na, nossa, olha que beleza, caramba, quanta postura, foi feita por módulos, tem ali o alimento, muito bonita mesmo, se não me engano, eu passei dois módulos, um com esse pouquinho de alimento, o outro com um pouco de cria, sem rainha, já deu princesa, muito, muito boa, a evolução dela, aqui mais uma divisão recente, de Iraí, está tão vedada, que elas nem, colocam própolis, a quantidade de abelha ali, aqui os potes de mel, vamos levantar, para ver, se já tem, alguma postura, ainda não, mas logo vai ter, colocar um xaropinho, para elas aqui também, e aqui uma divisão, que foi feita, por módulos, aqui foi um módulo vazio, não coloquei nada, elas já ocuparam tudo, ainda sem postura, mas olha, ah não, tem postura aqui pessoal, quase que eu sou, passei desapercebido, tem uma posturinha verde aqui, a rainha, já desceu de novo, então, pode ver, a quantidade de cera mista, elas trabalharam a cera, e agora, vão se desenvolvendo, aí no módulo, essas são então, as colmeias de hoje, se você até ficou, até o final, com certeza, você gostou, então, não deixe de deixar o gostei, coloca aqui embaixo, qualquer dúvida, comentário, consideração, conteúdo, que você quer ver aqui no canal, que você gosta de ver, que você quer que eu traga mais, e assim, a gente vai construindo, conteúdo cada vez melhor, cada vez mais denso, colaborativo, aqui, no YouTube, no mais é isso pessoal, precisando de produtos, link da loja, está na descrição, não deixe de se inscrever, no curso gratuito, de meliponicultura, primeiro link também, na descrição, no mais é isso, um abraço, e até o próximo vídeo pessoal, pessoal,